E a próxima, né, papai? Opa! Olha, o Luiz me engana, olha aqui, não é um negocinho. Luiz Miranda! Nunca conversei com ele, sei que ele estava aí, ele tentou anunciar, quando na época eu tinha agência, tinha uma agência cuidando da minha carreira aqui, tentou anunciar e eu neguei, porque não tinha nada a ver, eu sabia que tinha algo estranho no negócio dele. E os processos que ele tomou já dizem, dá pra dar 35 chineladas se der? Então manda bola! Toma, Luiz Miranda, chinelapa pra você! Fugiu pro Brasil pra ser político lá, porque estava cheio de processos aqui, né, cara? É. Então tá aí, mais uma chinelapinha. Ô, Cariço, sem medo, hein, cara? Gostei mesmo, cara. Tô velho, rapaz. Nossas figuras já se esgotaram, né, Nandão? Tá gostando da chinelada? Aqui é pra deixar um gostinho de beijinho na flor, é só beijinho na flor. Só beijinho na flor. Aqui não tem... Deixa a galera na vontade, porque senão não volta. Faz um negócio de entregar tudo, a galera não volta. Tá certo, tá certo. E, ô, Cariço, deixa eu te falar.